Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Danganronpa V3 Kidding Harmony. Por que que a única parte que eu falo em português é o 3? Enfim, no último episódio nós descansamos a beça e agora nós iremos até o refeitório pedir desculpa pra todo mundo. Mais uma vez, minha nossa, eu ainda não tô acostumado com esse barulho de robô bem do lado do dormitório. Cara, eu tenho que dormir, sabe? Enfim, ahn... Ah, é você, Tsumugi, eu acho. É, Tsumugi. Olá, bom dia. Bom dia, Tsumugi. Ah, bom dia, Kaidei. Ah, qual o problema? Não tá se sentindo bem? Eu acordei muitas vezes essa noite e todas as vezes eu percebi que não era um sonho. Mas mesmo assim, eu ainda acordei essa manhã esperando que fosse. Mas no final, não era. É, eu também. Mas nós temos que enfrentar a realidade. Você está certa. Eu gemi agora igual uma garota fofa, mas nós temos que lutar contra essa realidade e... Ah, me desculpe por essa conversa estranha logo de manhã. Aposto que todos estão esperando por nós. Até mais, Tsumugi. Fica bem. Bom, já tivemos a nossa dose de fofura durante a manhã. Agora vamos comer... Ah, eu não posso acessar por esse lado. Droga, cara. What the fuck? Facilitaria tanto a vida se eles já deixassem... Será que tem algum motivo especial pra eu não poder passar por ali logo? Ah, talvez eles só queiram que eu aprenda a arquitetura desse lado. Olá, Shuichi. Vamos comer. Eu estou com fome. É por aqui. Eu nem sei, na real. Ah, tá. Tá bem ali no mapa. Ok. Bom trabalho, Tails. É só olhar o mapa. Aqui estamos. Vamos lá. Tomara que todo mundo esteja aí. Que ninguém tenha morrido. Ah, meu Deus. Cadê todo mundo? Ah, meu Deus do céu. Um segundo. Tá todo mundo aqui. Ainda bem. Então todos chegaram. Fico feliz. Parece que ninguém foi uma vítima. Claro. Mas é claro que não. Por favor. Falando nisso, como você está, Kaede? Ah, como assim como eu estou? Bem, você pareceu bem para baixo depois que todo mundo começou a culpá-la por ontem. Opa. Ei, ah. Por que você está fazendo isso? É sério. Vocês são tão malvados. Pobre garota. Ela estava tentando o máximo para encorajar a todos. E vocês só ficavam bravos com ela. Qual é o motivo de voltar com esse assunto agora? E na verdade foi você que começou a culpá-la. Ah, a minha culpa? Ah, vocês estão todos contra mim agora. WTF? Vocês são terríveis. Tão terríveis. Tão cruéis. Hum. Você é muito barulhento. Para logo com isso, garoto. Jesus. Mas é verdade. Todo mundo começou a culpar aqui a eles sem nem sequer assumir a responsabilidade. Oh, não. Ei, calma, pessoal. Todo mundo só devia estar cansado. É só isso. Cala a boca! Não tem desculpa! Não, está tudo bem. Não me incomodo com isso. É só que... Eu deveria ter considerado melhor o sentimento de todo mundo. Desculpa. Eu estava muito focada no túnel, então... Eu sinto muito. Eu vejo. Ah, tá bom, então. Tá tudo bem por você, então. Tá tudo bem por mim. Que ótimo. Agora tá tudo certo. Ei! Mas não foi você quem a culpou para começo de conversa... É uma mentira. Man, aquilo foi só uma mentira. Você sabe. Aquelas mentiras que são mais para nos unir do que outra coisa. Ah! Isso não faz sentido. Sabia que metade das minhas mentiras são, na verdade, com boas intenções. O que você está dizendo? Agora sim. Isso parece uma mentira. Vamos só esquecer daquilo e discutir sobre outra coisa. Alguém viu o episódio de Boku no Hero ontem porque não lançou. Ok, então. Vamos pensar no jeito certo aqui. Antes que vocês façam isso, eu tenho um anúncio! Ai, meu Deus. Ei, não apareça assim de repente. Meu coração ficou uma loucura agora. Oh, desculpa! Eu não pretendia não surpreendê-los. Então você pretendia nos surpreender. Bem, qual anúncio? Não é nada tão importante, mas... É fácil permanecer vivo se você for um cara bonzinho, não é? Ser confiável em um jogo da morte não significa que você vai conseguir matar com facilidade. Então, pensei que para facilitar o jogo da morte para vocês, eu poderia dar um motivo para matar. Um motivo para matar? Eu vou responder. Para cortar é só um motivo. E isso deve acelerar as coisas por aqui. Até mesmo se o assassino for exposto, ele pode começar a inventar uma história e enganar todo mundo. O que você está dizendo? Sua lógica é impossível de entender. Eu irei anunciar o primeiro motivo. Certifique-se de guardar ele para a posteridade. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Isso significa que o primeiro motivo para matar alguém vai ter que graduar! Não se atingir. Nem se ferrando. Você está de brincadeira comigo. Sem Class Trial? Sem Class Trial? Sinto muito por fazer a Class Trial parecer mais importante do que ela realmente é. Então, para o primeiro assassinato, eu decidi que não haveria nenhuma Class Trial. Por favor, relaxem, acalmem-se e matem! Afinal, o primeiro é de graça! É só isso? Só temos que matar se quisermos sair daqui? Não diga só isso! O que isso quer dizer? Por favor, se acalme! Embora de primeira morte? Não faça isso soar como se fosse um jogo ridículo! Você diz isso, mas eu aposto que está muito feliz, não é? Sem chances que eu estou feliz! Para com isso! Você acha que é divertido para nós? Hã? Não, isso está errado. Você realmente acha que nós mataremos alguém só para sair daqui? Isso está errado! Vai sonhando, Monokyuma! Nós não vamos perder para você! Prometemos para todos nós que iríamos escapar desse lugar! Me mande mais ameaças falsas! Vocês deveriam estar focando em um plano para sobreviver! Então, você só tem que matar alguém, não é? Ora, seu bastardo! Entendo, então... É o dilema do prisioneiro! Mas que inteligente da sua parte, Monokyuma! Hã? O que é isso? Todos nós sabemos que é melhor nós cooperarmos do que trair uns aos outros, certo? Mas se você não cooperar... Você receberá um benefício que mais ninguém irá... É uma iniciativa para atrair o grupo e dar a você mesmo uma pequena vantagem... Tendo isso em jogo... Nós dificilmente iríamos cooperar entre nós... Esse é o plano do Monokyuma... Fazer um jogo que não seja cooperativo... Que acabe com o plano da Kaede de nos juntarmos para nós sairmos daqui... O quê? E... Se acontecer um assassinato, então... É muito mais provável que nós não iríamos cooperar depois... É como se criássemos uma onda de assassinatos em série, eu suponho... Não é? Eu aposto que vocês não aguentam toda essa tensão no ar! Então é melhor apenas matar! A hora é seu! Parece que você está falando sério sobre nos forçar a participar desse jogo da morte... Qual é o seu objetivo? O objetivo dele não importa! Eu já não aguento mais ver ele na minha frente! Eu já não suporto mais isso! O Kaito, então, correu em direção ao Monokyuma para agarrá-lo e... Ai, meu Deus... É! Finalmente nós temos um voluntário! Finalmente é a hora dos exiles! O quê? Não vamos deixar você tocar no papai! Queremos que o papai sorria todos os dias! É melhor vocês bastardos prestarem bem atenção! É isso que acontece quando vocês infligem as regras! Oh! O quê? O que vocês planejam fazer? Por favor, parem! Corra, Kaito! Uou! Naquele momento nós ouvimos um barulho mecânico... E o Exile apareceu... Não! Não! O som de metal sendo esmagado ecoou por todo o refeitório! Só pode estar brincando comigo! Então... O último suspiro... Ué! Ah! Uou! What the fu... Ah! Kaito! Fade! What the fuck! Foram vocês que fizeram isso! Ah! Papai! Hã! 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 O papai se tornou uma pina de lixo! Mano, qual é o problema de vocês? Ah, culpa do Monodão, de alguma forma. Ah, eu nem estava pilotando. Ah, o que que tá acontecendo aqui? Eu não sei o que está acontecendo, mas o Monokuma está em pedaços. Ah, ele mereceu. Era isso que ele tinha que receber, por tudo que ele fez. Não vou me celebrar ainda. Certamente deve ter um de sobra, caso isso aconteça. Não tem nenhum de sobra. Não torne a vida de alguém como ele tão trivial. Ah, o que? Quando o papai era vivo, ele dizia pra gente que... que nós tínhamos que dar valor às nossas vidas, porque nós éramos únicos, assim como floquinhas de neve. Se só existia um, então significa que o Monokuma está morto. Abre, papai. Vamos enterrá-lo com muita dignidade. Ah, é. Vamos cozinhá-lo bem devagar, pro sabor ficar na comida. Enquanto fazemos isso, nós podíamos tacar algumas cenouras e batatas também. Ah, talvez um pouquinho de curry que restou também. Você sabe, aquele doce sabor é o meu favorito. Vocês iriam querer um pote cheio de arroz também. O que? O que? O que? Agora que somos os novos diretores, podemos comer mais para ficarmos mais fortes. O que? 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 O que significa que o jogo da morte está cancelado. Oh? C-Cancelado. Eu não acho que seja isso. O Monokuma é só um robô. Deve ter alguém controlando ele. Não se preocupe tanto. Agora está tudo acabado de verdade, com certeza. Com o Mastermind fora de jogo, continuar com esse jogo da morte seria praticamente impossível. O que significa que nós vencemos. Nós vencemos. Graças à tua. Então não tem mais perigo. Então só temos que ficar aqui esperando pelo próximo ônibus para nos pegar. Espera um minuto. Eu não acho que vai passar nenhum ônibus aqui agora. Ah. Kyrie, cala a boca. Você está muito chata. Todo mundo já não aguenta mais você desde ontem. Ah, mas não foi isso que eu quis. Oh, será que tem alguma outra coisa que você quer que a gente faça, Kyrie? Não me diz que você vai querer pegar aquela passagem subterrânea de novo lá no bueiro. Quietos. Nós já sabemos que isso é impossível. Ai, meu Deus. Desculpa. Desculpa. Cara, não é a culpa sua. É a culpa dele. Ah, tanto faz. Parece que já acabamos aqui, não é? Chuit não suporta mais isso também. Depois que o Koki te parou de falar, nós nos separamos e fomos tomar os nossos caminhos. E eu decidi voltar para o meu quarto. Cara, por que aquele moleque tinha que... A culpa não é sua, que a culpa não é sua, que aerei. Eu não sei por que, mas... Eu não entro no meu quarto. E eu começo a chorar incontrolavelmente. Por que? Naquele momento, o interfone da minha porta tocou. Ah... O que? Já? Alguém quer falar comigo? Ai, meu Deus. Tá legal. Eu não sei de alguém querendo me assassinar. O interfone na minha porta. Rapidamente eu... Limpei as minhas lágrimas e abri a porta. Oh, Chuit! Você está bem? Kairi, você está bem? Eu vim pra cá porque eu me importo com você e eu quero namorar... Oh, Chuit! Ah... O que você quer? Eu não estou triste. Ah... Se é isso que você está se perguntando... Ha-ha! Kairi... Não é culpa sua. Eu sabia. A passagem subterrânea foi uma armadilha... Foi uma armadilha para nos fazer pensar que nós poderíamos trabalhar juntos para escapar. E então esmagar as nossas esperanças. Eu sei disso, mas... Eu só queria escapar com todo mundo. Mas está tudo bem agora. Acabou, não é? Kairi... Eu sei como se sente. Eu acredito em você. O que? Você acredita em mim? Ai, meu Deus. Tem algo que eu tenho que te contar. Você pode vir para a biblioteca comigo. Ah, biblioteca? Que lugar mais estranho para se declarar, Chuit? Digo... Tá legal. Então... Para a biblioteca nós vamos. Ah... Isso está estranho. Eu não quero imaginar que seja um plot twist com o Chuit tentando nos matar num lugar isolado. Por favor, não seja isso. Seria... Seria muito interessante, né? Porque... O protagonista seria a vítima... De... De uma coisa que eu mesmo estou presenciando em tempo real. Mas não. Eu espero que não seja isso. Ah... Eu nem sei onde fica a biblioteca. Eu tenho que... Era descendo... Era descendo. Ok. Por aqui. Por... Será que a gente vai ver o mapa do Brasil de novo mais uma vez? Ah... Pera. Aqui serve, né? Eu ainda estou tentando me acostumar a usar o controle. É uma droga. Sério. Ah... Ok. Olha o Brasil ali! Ah... Chuit, aqui estamos nós! Como antes, aqui estava cheio de livros e coisas velhas. Ok. Antes de qualquer coisa, eu... Quero que prometa que vai manter isso em segredo. Ok. Posso deixar. Chuit me olhou aliviado e sorrindo. É agora! Ele vai se declarar! Como um grande detetive, ele começou a explicar tudo detalhadamente. Essa biblioteca tinha vários livros para todo lugar, bem velhos. E estavam vários em cima das estantes também. Mas dá só uma olhada nessa estante aqui. É a única, sem nenhum livro na biblioteca que está em cima dela. Oh, essa? Ah, você está certo. Além disso, você consegue ver que o chão bem em frente a essa estante tem marcas bem memoráveis. É, você está certo. O que isso significa? Ah, qual é a caída? Depois dessa até eu consegui reparar o que é. Eu percebi essas marcas da primeira vez que viemos aqui, eu e você. Essa manhã, eu vim investigar para ver se encontrava alguma coisa. Foi quando eu achei isso. Então, ele se moveu em direção à estante e colocou suas mãos entre um espaço e... Ai, meu Deus! É um cofre! E ele se... E a estante se moveu. Uau! Ele se moveu? Ele se abriu. Olha, tem uma porta atrás dele. Uma... Uma porta? Essa porta tem o padrão do Monokuma? Ou sou só eu que... É, Black and White Door! O padrão nessa porta é preto e branco. Ou branco e preto, nunca se sabe. É sempre um mistério. Assim como o Monokuma. Ei, você acha que essa porta tem alguma conexão com o Monokuma de alguma forma? Isso é... Eu acho que sim. Mas eu não posso ter certeza disso ainda. Gente, é óbvio, né? Essa porta tem um leitor de cartão também. Então eu não posso abri-la. Você... Você não pode? Está tudo bem? Mas só o fato de ter uma porta aqui já me faz considerar uma certa possibilidade. Tem uma chance de que um de nós aqui esteja cooperando com o Monokuma. Ah, o quê? Cooperando com o Monokuma? Ah, espera um minuto. O que você quer dizer com isso? É só uma hipótese agora, mas... Considere isso. Por que... Que teria uma porta escondida aqui, afinal? Ah... Se isso fosse do uso soleno do Monokuma, ele não precisaria escondê-la. Ele poderia apenas colocar os Monokums e os Exiles para proteger a Kiss de qualquer pessoa visitando o lugar. Entretanto, eu consigo pensar em um motivo pelo qual a porta estava sendo escondida. Ok. Digo o motivo. Para um de nós poder entrar aqui escondido e usá-la sem que ninguém mais percebesse. Mas... Talvez, mas... Eu não consigo acreditar que algum de nós esteja trabalhando com o Monokuma. Isso é verdade. Eu não consigo acreditar também. É por isso que eu vim confirmar as minhas suspeitas. Eu decidi colocar uma pequena armadilha nesse leitor de cartões. Uou! Você vai comer? Eu coloquei um pouco de poeira dentro do leitor de cartões. Então, eu poderia ver quando ele seria usado. Mas é claro que eu tomei cuidado para que a poeira não saísse tão facilmente. Ok. E eu não acho que a pessoa que passar o cartão aqui iria perceber um pouquinho de poeira. É. Bem pensado. Então, se nós virmos poeira no chão, significa que alguém usou essa porta, certo? Bem... Isso é só uma hipótese, mas... Eu ainda não tenho nenhuma outra evidência. Mas... Mas se for verdade... Então, mesmo que o Monokuma esteja fora de jogo... Esse não é o fim que há ele. É, eu imaginava isso. Enfim, ó... Era isso que eu queria falar para você. É claro que eu não espero que você acredite em mim. Ai, mano... Eu só... Eu só queria falar para você. Não importa o que. Ah, cara... Bem, vamos voltar. Eu acho que não devíamos ficar aqui por muito mais tempo. É, você tem razão. Mas, cara, que fofo! Depois de colocar a estante no lugar, nós... Deixamos a biblioteca. É, eu não quero causar nenhum pânico. É. É, eu... Eu entendo. Ok... Cumprindo nossas promessas, nós... Voltamos aos nossos quartos. Cumprindo, não, né? Fazendo nossas promessas. Ding Dong Bing Bong. Ding Dong Bing Bong. Ah... Ah... Cadê os outros? Quem colocou o mundo aí? Ah, oi, monodão. Tchau, monodão. Só um? Os outros monocubs não estão ali para enterrar o monocuma? Talvez eles estivessem enterrando ele. Bem, enfim... O que o Shuichi me disse mais cedo me deixou bem incomodada. Um de nós estar ajudando o monocuma... É tão difícil acreditar, mas... O Shuichi confia em mim. Foi por isso que ele me disse aquilo, certo? Então, talvez... Eu devesse acreditar nisso. Ah, não. Sério, de novo? A mesma imagem ainda. Uau, nós já estamos ficando sem material. É como se estivesse fechando um restaurante de sushi. Quando uma série dura muito tempo, eventualmente ela vai ficando sem material. A minha memória está terrível ultimamente. Eu me pergunto se tem a ver com essa série sendo muito demorada. Espera. Que série que eu estou falando? Que material que nós ainda não mostramos? Ah, céus. Eu não me lembro. Talvez porque ela ainda não tenha sido revelada ainda. Ah, bem... Enfim. Precisamos de novo material para o monocuma theater. Por favor, nos enviem um manuscrito com mais mil dólares para aplicar aqui. Uau. Eu prometo que será de bom uso e que não iremos comprar mais monocumas. Se você for selecionado, você receberá um cartão de cem dólares. Mas que prêmio generoso. Não perca essa oportunidade. Nos envie sua aplicação hoje. Obrigado, monocuma. Muito legal. Eu já disse que está muito calor aqui hoje, cara. Eu não aguento mais gravar com o ventilador desligado. Ah, de novo? What the fuck, cara? Eles pararam de pagar os monocubs. Já está de manhã. A conversa de ontem ainda está na minha cabeça. Eu me pergunto o que todo mundo está fazendo. Será que eu deveria ir até o refeitório? Ah, dur. É, eu acho que eu vou. Por favor, não é caírem. Senão eles vão achar que você está morta. E é a última coisa que nós queremos. Eu digo isso enquanto eu imploro para que todo mundo esteja lá ainda. Porque eu não quero que ninguém morra. Ah, olá, garotinho embaixo que eu não lembro o nome. Meu Deus, cara. Eu realmente estou preocupado. Porque em Danganopa 1 eu dificilmente gostei de algum personagem. Então para mim tanto faz as mortes deles. Em Danganopa 2 eu já estava muito afetivo com a maioria deles. Nem com todos. Nesse daqui, cara. Dá para contar nos dedos quem eu não... Ah, caminharado. Dá para contar nos dedos quem eu realmente não gosto. E eu acho que o único que eu realmente não ligaria que morresse é aquele antropologista lá. Sumugi, você nunca vai morrer. Eu te amo. Sumugi, fala comigo. Bom dia. O que foi? Por que você está com essa cara triste? Não faz essa cara. Qual o problema? Parece que as minhas unhas estão todas mal feitas. Ah, provavelmente foi quando nós viemos para cá. E agora eu não consigo cuidar bem delas. Ai meu Deus, eu cuido delas para você. As suas unhas? Ah, entendo. Você deve estar surpresa com o quão antiquada e sem graça eu sou. Ah, não, não é isso. Só um pouco, mas você é perfeita. Mas quando você fala das suas unhas... Você está falando da sua arte, não é? Ah, sim. As unhas devem atrapalhar você a tocar piano, não é? Por isso você nunca teve uma. Ah, é. Ah, sim. Imagina que como uma pianista você tenha muitas restrições. Ah, você só está exagerando, mas... Sim, às vezes nós não podemos fazer certas coisas. Tipo... Roer unhas já. Bem, eu... Acho que em um jogo da morte nós não deveríamos nos preocupar com as nossas unhas. Eu só queria voltar para casa. Não se preocupa, Tsumugi. Eu vou te levar para casa. Eu prometo. Por favor, não morre. Ah, tá legal. Eu estou com muita vontade de ir no banheiro, então. Me dê só um segundo. Beleza. Depois de uma bela mijada... Digo. Depois de um breve... Uma breve lavada de mãos. Vamos para o refeitório agora. Cara, eu acabei de perceber o quão errado isso pode ser suado para vocês. Eu tenho entrado no banheiro depois de ter... Não tem nada a ver com a Tsumugi, tá legal? Realmente estava apertado. Embora toda a minha preocupação, todo mundo estava com um bom clima no refeitório. Cara. Por um momento, eu não fazia ideia do que ia acontecer. Fico feliz que acabou tudo assim. É. Sério mesmo. É. Eu dormi bem no início passada. Eu também fui no banheiro e escovei os dentes sozinha. Isso é incrível. Você fez tudo isso com mágica? Você é incrível, Himiko. Be tua tua. Claro, é a tua. Com certeza ela ajudou você nesse mistério. De uma forma milagrosa. Eu vou me referir a tua como se fosse uma deusa ao invés de um deus. Porque a tua pra mim parece muito um nome feminino. E eu juro que eu não estou tentando ser machista aqui. Eu detesto isso, mas... É porque parece muito. E eu não consigo conectar o meu cérebro. Enfim. A tua parece ter bastante segredos. Porque a tua cheira o perigo. Mas... Quando alguém virar para nós... 100%. Quem quer que seja, eu assumo que venha hoje. Não tem por que nos preocuparmos. Qual é o problema? Oh, não. Oh, não. Não, não é nada. Eu imagino que ninguém vai querer ouvir o que um cara que nem sequer lembra do seu talento tem a dizer, certo? Como assim? Não é nada mesmo, é sério. Esse é um belo de um final feliz. Mas... Será que isso realmente acabou? Sem nem pensar, eu... Falei isso em voz alta e agora todo mundo começou a olhar para mim. Digo... Ah... Aqui parece que foi fácil demais. Eu me pergunto. Você queria que o jogo da morte continuasse... Eu te odeio, mano. Vai se ferrar. Não, não é isso. Então não há ruim no momento feliz. Só vadia, desgraçada... Oh, é... Oh! Mil modos! Huh? Você não pode falar isso só porque você tem muita personalidade? Ei, Kaedei. Eu não sei o que você está tão preocupada sobre. Mas o Monokuma está morto agora. Não tem por que o jogo da morte continuar, sabe? O que? É a minha turno, Kumbi! Sem chance! Eu não acredito! Ele está fazendo com a Splendid Bunion! Essa é a minha deixa de aparecer! Kumbi! Ah... O que? Ai, meu Deus, cara! Eu te perfeito! Monokuma! Ele... Ele está vivo! Não, não! Vocês estão cegos ou o que, Kumbi? Eu não sou o Monokuma, Kumbi! Depois de morrer em um trágico acidente de carro, eu renasci como um yokai! Chame-me de... Jibakuma! Jibakuma! Kuma! Ai, meu Deus, ele morreu igual o Jibana! Jibakuma! De agora em diante, eu sou o diretor da Super Academia! Kuma! Ai, meu Deus, eu amei! Vocês podem se sentir desconfortáveis no começo, mas vocês vão se acostumar com o tempo! Cara, esse é o maior crossover de todos os tempos! É a série que todo mundo ama e é a série que todo mundo do canal odeia! A.K.A. Todo mundo ama o Yokai Watch! Ah! Ah! O que? O que aconteceu? Não, seu idiota! Você é uma fraude! Vai lá encontrar outro carro pra ser atropelado e, dessa vez, fique morto! Caramba! Ai, céus! É um cosplay de um nível tão baixo que eu nem consigo olhar! Ah! É, se eu montar velho que tem espíritos voando em minha volta, como isso pode ser barato? Eu tenho uma pergunta! Você não confundiu fantasmas com o Yokai? Yokai são seres mitológicos criados quando a humanidade vivia próxima à natureza! E também são os amigos do Nate! Lá naquela época, eles eram um fenômeno natural não explicado! Cara, vocês são broxantes! Adolescentes, eu já tinha preparado tudo até vocês começarem a gritar comigo! É por isso que eu o detesto, adolescentes! Eu estaria milionária se eu ganhasse um centavo por cada dia que eu tivesse que ouvir um! Você é o diretor de uma escola, se eu quer o quê? Ah, céus! Que barulheira é essa? Qual é do tumulto todo aqui? Ué, o quê? Nosso pai que nós achávamos que estava morto está vivo? Não, seis chances que o Papa Kuma conseguiu ressuscitar dos mortos! Eu aposto que foi o Yokai que está por trás disso! Não, não, já acabou! Já passou essa parte! Não acabou ainda! Eu acho que nós ainda estamos um pouquinho com medo! What? Não, calma! Enfim! Você deveria ter nos dito que você está vivo! Nós estávamos fazendo sopa com o seu corpo! Espera aí! Se o Papa Kuma está aqui parado na nossa frente, então o corpo que está na sopa é... Ah, quem é o verdadeiro Papa Kuma? Sei! Não! Os dois são reais! Ah, mas pai, você disse que só havia um de nós! Que éramos únicos, iguais floquinhos de neve! O que aconteceu com aquilo, papai? Ah, bem! Só tem um de vocês mesmo, pessoal! Mas tem muitos de mim de sobra! Ah! Por que você tem muitos seus e nós não? Be quiet! É claro que vocês não tem nenhum de sobra! Vocês não acham mesmo que eu iria passar anos para tolerar vocês sem morrer nunca, não é? Ah! Como assim? Mas agora nós já sabemos! Aqui nessa escola, deve ter uma máquina em algum lugar onde podemos fazer vários papais! É só ativar a máquina, então você terá quantos papais reservas você quiser! Isso é errado em muitos níveis! Minha nossa! Minha nossa! Quando eu vejo vocês, eu fico tão excitado que eu não consigo mais me segurar! Mano! Vocês são tão fofos! Eu só queria ver como são os pais de vocês! Oh, espera! Eu sou o seu pai! Ah! Desculpa! Eu não tenho reação para isso! Eu estou um pouco em choque! Significa que... O jogo da morte vai continuar? Que... Continuar? O jogo da morte vai continuar? Não há? Que dor! Mas que saco! Esse não há problema, sua jumenta! Ah! O que você quer dizer com isso? Um jogo da morte? Ele vai continuar? Digo! Parece que vai ficar menos chato agora! Então, eu acho que está ótimo assim! Você tem que me enxergar! Não! Definitivamente não está nada ótimo! Então, é assim que vai ser! Se quisermos acabar com isso... Nós teremos que acabar com o Monokuma e com a pessoa por trás dele! Eu imaginei que ele teria outro de sobra! Mas eu não esperava que seria construído aqui nesta academia! Eu não me enxergo! De qualquer forma, eu imaginei que isso fosse acontecer! Isso não foi nenhuma surpresa pra mim! Ah, é! Então, você também assumiu esse próximo acontecimento! O quê? Outro motivo? Outro motivo? Isso já era esperado! Isso já era esperado! Isso realmente já era esperado! Ele ia fazer isso! Tempo! Limite! O quê? Ou todo mundo vai morrer? O que é isso? Isso não é justo! Ora! Por que vocês vieram pra essa escola se vocês não querem participar do jogo da morte? Foi você que nos fez participar! Qual é? Perguntinha rápida, papai! O que você quis dizer com vários Monokumas? Eu achei que nós iríamos participar disso também! É isso aí! Nos deixa usar os Exiles pra isso agora! Não, não! Mas eu prefiro que não seja assim! Eu acho que vocês iam ficar cansados se participassem disso! Sim, mas... Mas se deixarmos os Exiles ficarem populares, teríamos então dinheiro bastante em nossas mãos, não? O merchandising agora ficaria mais alto do que nunca e seríamos mais ricos do que Sultãs! Ah, muito jovem de novo! Mais ricos que Sultãs, hã? Tentador, mas... Eu não vou deixar vocês crianças arruinarem seus futuros! Vocês precisam ter crianças pra arruinar o futuro delas! Papai, você nos ama tanto! Ah, já chega! Oh, você ainda tá aqui? É claro que eu tô! Nós nunca saímos! Por que está fazendo isso? Quanto mais sofrimento você quer de nós? Entendo! Bem, se vocês estão sofrendo, então é melhor se apressar e começar o jogo da morte! Então vocês vão poder dizer tchau, tchau pro sofrimento! Ora, seu bastardo! Vocês não perceberam que trabalhando juntos não vai dar em nada? Então apenas desistam disso logo! Vocês sabem o que devem fazer, não sabem? Vocês estão cercados por estranhos! Nenhum deles são seus aliados ou amigos! Não precisa se preocupar com eles! Além disso, vocês têm o bônus da primeira morte! O que significa que a primeira morte é de graça! Mas o jogo da morte é nojento! Eu vou começar a vomitar de novo! É, pode crer! E se vocês não quiserem jogá-lo, vocês vão morrer de qualquer jeito! É! Eu vou vomitar também! Ah, se não tem jeito e eles vão morrer de qualquer forma, então... O meu estômago vai ter que aguentar! Esqueçam o jogo da morte, então! É melhor que vocês todos morram juntos! What? Shut up! Cala a boca e sai daqui, sua puta! Ah, meu Deus do céu! Bem, então! Quando vocês decidirem o que fazer agora, façam como quiser! Vocês todos podem morrer juntos ou então sobreviver por conta própria! Vocês decidem! Começou! Cara, o papai tá com tudo! Eu tava ficando irritado até nem dizer tudo aquilo! Pode crer! Vamos nos encharcar de mel pra comemorar a volta do Papacuma! Ei, monodomo! Vá buscar um mel puro e orgânico! E me encha de mel em todo o meu corpo! Em nome da morte! Ok, beba! Até mais, galera! Até mais! Depois que o Monokuma saiu, nós ficamos lá em completo desespero e medo! Ahn... Ahn... O que nós vamos fazer? Daqui a duas noites já está quase chegando! Tem que ter algo que a gente possa fazer! Eu não posso morrer! O mundo precisa da minha genialidade! E da minha beleza também! Eu não gosto nada disso! Eu não quero morrer ainda! Morrer? Todo mundo vai morrer? Morrer é a mesma única escolha? Porque a Tua diz assim! Você não precisa se preocupar! A Tua vai sempre abrir os seus braços pra vocês! Sai depois que morrermos, não é? Não podemos entrar em pânico ou coisa assim! Eu farei algo quanto a isso! Você tem algum curso de ação em mente? Eu vou começar a pensar nele agora! Foi o que imaginei! Eu não esperava nada de você pra começar a sua conversa! Nós temos que batalhar de volta! É! Se acertarmos ele com um golpe surpresa, talvez nós tenhamos chances! Que tipo de golpe, Jaikido, você conhece para ataques surpresas? Gonta, usa corpo! Manter todos seguros! Você está indo contra aquelas máquinas de mãos vazias? Isso não é um pouco descuidado? Mas nós temos que fazer isso! Senão nós vamos todos morrer! Espere! Nós temos muito tempo para calcular as nossas possíveis ações... Nós não temos tempo para decidir! Estamos sendo postos sob pressão para fazer uma escolha! Morrer lutando... Ou morrer pelo limite de tempo! Stop it! Por que as duas opções envolvem nós morrermos? Sem chances! Nós... Nós vamos morrer? Eu não quero morrer ainda! Eu vou sobreviver! Eu vou sobreviver! Custo o que custar! Custo o que custar! Espera! Você não pode pensar desse jeito! Mesmo que você cometa um erro, você não pode... Então você aceita a culpa! Como assim? Você vai aceitar a culpa se eu morrer? Eu tenho pessoas que ficariam bem tristes se eu morresse, sabia? Nem eu! É só uma mentira! Ninguém ficaria triste se eu morresse! Mas eu não sei se o mesmo pode se aplicar a todos! Enfim! Eu estou indo agora! Está indo agora? Para onde você planeja ir com o kit? Ah, eu não sei! Talvez eu vá para o meu quarto pensar nas coisas sozinho! Ok! Sozinho no seu quarto! Que tipo de coisa você quer dizer com isso? Você está me chamando para ir lá matar você por acaso? Miu? Não que eu fosse fazer isso! Eu jamais pegaria esse bolas para mim! Eu sou chique demais para matar alguém! Muito chique! Falar com idiotas como vocês é muito exaustante! Eu vou para o meu quarto descansar! Ai meu Deus, não! Isso é muito suspeito! Miu, não! Ai caramba! Miu, é melhor você não fazer nada de errado, entendeu? Não há porquê nos preocuparmos, certo? Ninguém vai nos matar aqui! Não é? Se alguém tivesse que morrer, eu diria para matar, mas o robô... Não! Não! Isso é pior ainda! Hum, então todo mundo sente que matar é errado! Mas por que seria? Hã? Ah não, velho, eu te odeio! É claro que eu sei que isso é contra ali! Mas a lei não passa de regras que as pessoas decidem! Esse é um espaço removido das regras, portanto não precisamos segui-las! Não diga coisas estúpidas assim, seu imbecil! Até crianças sabem que matar é errado! Isso é senso comum! Até se for para sobreviver... Nós somos pequenas cobaias em uma mesa de laboratório! Não podemos exigir muito para sobreviver! O que? Como é que é? Eu apenas desejo observar a beleza da humanidade, com todos os seus pecados se realizando! Vocês não precisam se preocupar comigo! É aí que eu me preocupo mesmo, cara? What the fuck? Você é o maior suspeito daqui! Homens como ele não parecem que são muito perigo, então eu não acho que ele faria nada! Ele não está errado, entretanto! Se quisermos continuar vivos, ficar parado aqui não vai mudar nada! Como as coisas estão agora, nós não vamos escapar juntos! Nós vamos morrer juntos! Tudo bem, isso pra vocês! Ai meu Deus, lá vai ele de novo, cara! Ele também é bem suspeito! Peraí, pessoal! Nós ainda nem decidimos o nosso plano! Você pode decidir ele sozinho! O quê? Seus discursos de meia tigela não vão mais funcionar conosco! Você ainda não percebeu isso! Então apenas pense um plano pra você mesma! Ai meu Deus, Mark, não! Espera, Mark! Espera! Eu vou apenas rezar para a sua! Ah! Tá bom! Eu posso me retirar para pensar um pouco sozinha? É uma pena que eu não vou conseguir esconder todas as minhas encomendas de arte que eu comprei antes de morrer! O que é que eu vou fazer com aquele travesseiro especial que eu comprei? Ah, travesseiro especial? Ei, Tsumung, você... Meu Deus, ele é a garota perfeita! Ah, espera! Pessoal! Vocês... Vocês não podem ouvir o Monokuma! Pessoal, qual é o problema? Por que todos estão saindo? Tchau! Tá legal, então! Faça o que vocês bem entenderem! Isso é exatamente o que o Monokuma quer que façamos! O que mais faz parte do plano dele? Será que as minhas memórias também fazem parte? Se for isso, então... Será que eu posso confiar em mim mesmo? Rantaro! Qual é o problema? Qual é o problema? Ele diz... Eu tenho uma pergunta... Isso pode soar um pouco estranho, mas... O termo caçada super colegial é familiar para vocês... Caçada super colegial? O que que é isso? Eu nunca ouvi falar... O que que isso tem a ver? Não é nada... Esqueçam... Não, agora fala! Isso é horrível! O que você quer dizer com isso, Rantaro? Não, não! Ah, não é nada, é sério! Eu só estou um pouco confuso, só isso! Não, não é só isso! Na verdade... Todo mundo está um pouco ansioso por não conseguir se lembrar como veio parar aqui, não é? Ah, sim... Bem, no meu caso, essa não é a única coisa com o que eu tenho que lidar. Eu também não me lembro do meu talento, então acho que estou perguntando isso para vocês por conta disso. Apenas entendo que algumas vezes eu vou dizer algo que não faça muito sentido. Meu Deus, esse cara é muito suspeito. Rantaro? Sem eu ir para trás, o Rantaro apenas abanou sua mão e saiu. No final, eu não pude impedir ninguém de sair do refeitório. Por que nada dá certo? Eu só queria escapar com todo mundo. Por que tudo tem que estar errado? Eu já sei a resposta. É tudo culpa do Monokyuma. Aquele quem está o controlando. E também quem planejou esse jogo da morte. É tudo culpa dele. Ok. Ah... As coisas estão ficando tensas aqui. Um... Ei, Chuit... O que devíamos fazer agora? Eu... Precisamos agir. Oh! Ah... Agir? O Chuit... Aos poucos foi se aproximando de mim e... Disse bem rapidamente. Bom, isso... Hoje de manhã, antes de vir para o refeitório, eu percebi que tinha poeira no chão, bem em frente ao leitor de cartões. Ah! Tá falando da biblioteca? Ok. Sim, só tem lá, sabe? Então, quando ele disse isso, que precisávamos agir, ele estava dizendo sobre... Encontrar alguma pista. Então, esse é o caso. Chuit! Eu posso te ajudar de alguma forma? Ok. É claro que a Aiden... Mas nós deveríamos sair daqui. Não podemos falar num lugar aberto como esse. Qual o problema com vocês dois? Vocês estão cochichando sobre algo? Ah, não estamos cochichando. Nós só temos que checar uma coisa. E essa coisa que vocês vão checar é um segredo, não é? Ah, desculpa. Tudo que eu posso dizer agora é... Eu não desisti ainda. Eu vou mostrar para vocês que nós podemos escapar desse lugar. Vocês podem contar comigo? Eu acredito em você. Ah, entendi então. Se for assim, eu acredito sim em você. Obrigada. Ai, meu Deus, que fofo. Não faz muito o meu tipo desistir. Eu sempre acreditei que com os meus desejos eu poderia conseguir encontrar a verdade. Ok, então. Vamos usar mais um pouco dos seus poderes e encontrar a verdade, Kaede. Temos mais do que nunca descobrir quem é que está por trás da Monokuma. Então, a gente vai ter que andar até a biblioteca. Nós estamos indo para a biblioteca? Sim, eu te conto tudo quando chegarmos lá. Tá legal, então. Me espera, Chuit. Ai, meu Deus. Onde é a biblioteca? É aqui na frente, não é? Pera, eu estava na... Não, pera. Wait, what? Ah, não, pera. Que susto. A porta da biblioteca, eu achava que era a porta do refeitório. Ué, pera. Eu acabei de sair da biblioteca. O que está acontecendo? Não, tá legal. Eu tenho que descer. A biblioteca fica lá no subterrâneo. Que, de novo, não é um lugar muito agradável para ter uma biblioteca, mas tudo bem. Pelo menos eles têm uma biblioteca, né? Porque tem um globo terrestre também. Não sabe o que tem lá. Será que a gente vai encontrar assim que a gente chegar na sala? Será que a gente vai encontrar... Olha o Brasil ali! Boa, Brasilzão. Ok, eu vou explicar tudo agora. Primeiro, dê só uma olhada nesse leitor de cartões. Enquanto o Switch dizia isso, ele movia a estante para revelar a porta secreta. Caramba, faz mais barulho, Switch! Não deu para te ouvir lá da outra escola! Eu dei uma olhada no leitor de cartões. Ah, a poeira se foi? Ai, mano. Exatamente. Eu chequei logo depois que o horário noturno começou ontem e a poeira ainda estava aqui. Mas essa manhã, ela havia sumido. Então significa que alguém entrou nessa porta durante o horário noturno? Isso me fez pensar. Talvez seja um pouco forçado demais, mas... Talvez a ressurreição do Monocuma tenha algo a ver com essa sala. Hã? Se eu me lembre do que os Monocumas disseram... Essa máquina tem uma escola que pode fazer vários papais. Apenas ative a máquina e você terá quantos papais você quiser. Então, aquela máquina que constrói os Monocumas... Mas isso explicaria porque nós vimos o Monocuma vivo hoje de manhã. Durante o horário noturno... Alguém veio aqui e passou por essa porta para ativar aquela máquina. E tem também o que o Monocuma nos disse. Hã? Pera... Hã? O tempo limite agora está sob efeito. Se um assassinato não ocorrer... Durante a noite daqui a dois dias... Então todos os estudantes forçados a participar desse jogo da morte irão morrer. Hã? O que que tem nisso? Eu sabia. O jeito como ele parafraseou isso ficou um pouco peculiar. Por que ele não apenas disse que todos iriam morrer? Hã? Pera. Ao invés disso... Ele especificou que todos os estudantes forçados a participar iriam morrer. Hã? Mas por que? Cara! A minha dedução é a que... Há um estudante entre nós que foi voluntário e não forçado. What? Isso significaria que ele evitaria a execução sem quebrar nenhuma regra. Faz sentido! Talvez seja por isso que o Monokuma disse daquela forma. Então... Uma das pessoas do nosso grupo está do lado do Monokuma? É o que parece. Eu não sei se o Monokuma é tão restrito assim com as regras, mas... Se ele estiver tentando proteger alguém... Então eu suplicaria que ele está fazendo mais do que apenas cooperar com o Monokuma. Como é que é? Eu acredito que... Se um de nós pode criar Monokumas... Então essa pessoa é o Mastermind desse jogo da morte. Uou! Então a pessoa responsável por todo o nosso sofrimento... É um de nós! Ok. É claro que isso é só uma dedução, mas... Não é impossível. É por isso que eu não queria falar sobre isso na frente de todo mundo. Se nós contarmos pra eles agora... Eles podem tentar descobrir quem é o Mastermind e acabar cometendo um assassinato. Ai, mano... É por isso que... É por isso que eu só pude contar pra você, que é ele... O Mastermind... Aqui é ele controlando o Monokuma. Isso é loucura, cara. Eu não posso acreditar que a pessoa responsável por isso... Esteja entre nós. É difícil de aceitar, mas... Se isso for verdade... Então eu não posso perdoá-lo. Então... Qual é o plano agora, Switch? Nós temos que encontrar o Mastermind, certo? Eu... Eu... Estou pensando no risco que vamos correr, antes de sequer corrermos. Eu acredito que o Mastermind vai... Aparecer aqui antes do tempo acabar, então... Nós podemos expô-lo, sim. Espera, como você sabe que ele irá aparecer aqui antes do tempo acabar? Isso... Talvez eu esteja pegando demais do que o Monokuma disse mais cedo para nós. Seremos massacrados por inúmeros monokumas feitos por aquela máquina do rumor. Oh... Oh... Ok... 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 Mas... Mas... Eu concordo... Sim... Sim... Eu irei... Correr esse risco junto com você, Switch. Mas... Mas... Isso é só o marido. Eu sou minha. É possível que eu esteja errada ainda. É... Eu sei, mas... Eu já estou decidida. Você me contou sobre isso, então... Deve significar que você confia em mim. Certo, Switch? Sim... Então... Eu irei confiar em você também. Ai, meu Deus! Que fofos! Você sabe? Digo... Eu não tenho nenhuma boa ideia por conta própria, então, obviamente, eu irei te ajudar na sua. Tá legal. Vamos expor o Mastermind junto, Switch. Obrigado. Obrigado. Ok... É... Agora que nós sabemos disso... Eu acho que devia parar de falar que todos devíamos trabalhar juntos, não é? É... Eu acho que já é tarde demais pra dizer isso. Mas quem quer que seja Mastermind, iremos expô-lo para ajudar todo mundo a escapar. Então, quando tudo isso ficar pra trás, nós vamos continuar grandes amigos. Isso é uma promessa, tá legal? Ok... Certo... Ai, cara! Que fofos! Mas... Depois de recolocarmos a poeira no leitor de cartões, eu deixei o Switch. E fui até o meu quarto. Ok, ó... Zero som... Dois dias a partir de agora. E então, quando chegar o horário da noite, nosso tempo limite acabará. Até lá, eu... Acho que terei que falar com os outros. Estou um pouco preocupado com isso. Free Time Event! Heck yeah! Finalmente, o primeiro Free Time Event! Vocês adoram isso, não é? Eu imagino que sim. E o texto verde tá nos ensinando aqui a como falar com as pessoas. Dá pra acreditar como se eu precisasse disso. Ha! Bom... Pessoal... Eu acho que eu vou deixar o próximo Free Time... Aliás, o primeiro Free Time para o próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado dele. Eu tenho que agradecer muito, de verdade, por todo o feedback dessa série. Eu esperava que fosse ser bom, mas eu não esperava que seria tão bom assim. Muito obrigado mesmo por estarem gostando de Danganronpa V3, cara. É muito gratificante mesmo. Eu tô muito feliz fazendo ela e... Eu ainda nem me cansei! Eu... Eu mal vejo a hora de morder minha língua quando chegar uma Class Trial. Enfim! Eu quero agradecer muito... Que que é isso? Uma grande lâmpada que deixa o quarto brilhante... Iluminado? WTF? Ok! Enfim, que coisa aleatória. Eu quero agradecer aos membros do canal, mais uma vez. Muito obrigado, Otaveira, Gaspinder, Panda Pop, Soratari, é claro, Deavu e o Davi Louco. Sem a ajuda de vocês... Eu não saberia se eu continuaria com isso. A ajuda de todos os membros, claro. Mas se vocês quiserem se tornar membros Phantom Thief, serem mencionados com vários easter eggs nos vídeos e tudo mais com o nome de vocês. Apenas sejam membros aqui no canal. Podem não ser membros Phantom Thief, podem se tornar membros normais, regulares ou básicos. Vocês também tem grandes... Grandes vantagens, sendo outros tipos de membros também. Bom, eu vou terminar esse episódio por aqui. Deixem aí nos comentários quem vocês querem que eu fale aqui no Free Time Event, o nosso primeiro Free Time Event. E eu vejo vocês no episódio 5, pessoal. Até mais. Muito obrigado por assistirem e até o próximo episódio. de Dengarom para V3 Killing Harmony. Deixem aí. Deixem aí. Deixem aí.